Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Mano é o Mano. Pra quem não me conhece, me chamam Manoel Pedro. Pra quem me conhece, também me chamam Manoel Pedro. Não me pergunte por que essa diferença Manoel Pedro e o canal Mano é o Mano, né? Porque só sei que nada sei, é a frase do grande filósofo Sócrates. Então seja bem-vindo, você que chegou aqui nesse vídeo por acaso, mas nada é por acaso, então foi por um propósito que você chegou aqui. Então já chega se inscrevendo aí no botãozão vermelho. Antes de terminar o vídeo, deixe seu like. Pra quem já é aqui do canal, já é inscrito, dizer pra vocês e aqui dar um esclarecimento, porque nunca mais eu postei aqui no canal. Vem um pouco sumido, né? Mas é devido à correria, né? Porque tem um outro canal aí que é o de minha mãe, Maria Santa. Vai lá, vou deixar o link aí na descrição. Você vai, se inscreva lá no canal dela, certo? Então, por esse motivo que eu tô sem tempo, confesso que não deixei meu canal de lado, né? O canal aqui do lado, mas de lado, mas é porque eu tô dando uma prioridade a mais, porque... É porque ela quer, ela gosta disso, então eu gosto de vê-la feliz, tudo mais. Então aí eu faço de tudo para a felicidade dela e aí exige bastante tempo, né? O canal, então, porque tem que eu gravo, né? Eu escolho o conteúdo primeiro, bolo, roteiro, gravo, faço edição, faço as postagens, então é meio... Quem sabe aí, quem conhece um pouquinho, quem tem canal aí sabe como é que é complicado. E quem trabalha com edição de alguma forma, né? E quem trabalha com vídeos tanto para as redes sociais, né? Esse babutó aqui que tá calor. Então, o vídeo de hoje foi justamente para isso, para dizer que, né? É o motivo pelo qual nunca mais eu venho apostando. O pessoal sempre pergunta, ah, nunca mais apostou, encontro na rua. Então, esse é o incentivo, né? Para que a gente venha apostar, né? Porque o pessoal acaba vendo e reconhecendo e falando, ah, nunca mais postou vídeo, então... Se ninguém falasse, eu não voltava a gravar. Mas como o pessoal sempre fala, sempre pergunta aí, eu trago. E o pessoal sempre tá aqui deixando comentários aqui. E tem várias sugestões aí. Inclusive, essa semana aí, ainda essa semana, lá na Fazenda Colibri, que foi algo que o pessoal pediu bastante. E aí eu, tá aqui nas minhas anotações aí, vou aproveitar, vou fazer um almoço, vou almoçar lá e vou aproveitar para gravar. Beleza? Para trazer tudo para vocês. Tá ok? Dizer também, né? Algumas novidades aí que eu vou trazer aqui no canal. E aí já, né? Falar aqui que justamente não tem nenhum apoio. financeiro, né? Então, isso dificulta para as gravações, né? Porque se eu deslocar, tem um custo e a gasolina agora tá cara pra caramba. Além do tempo, tem esse empecilho também. Então, eu já vou pedir para vocês aqui que quem quiser se sentir à vontade em apoiar o canal, né? O canal não é monetizado, como vocês sabem aqui. Então, vou deixar um pix aí, a chave pix. Quem quiser, né? Fazer parcerias com o canal. Ou dar uma contribuição. Ou até fazer parcerias. Ó, quem tem uma marca e tudo quiser divulgar aqui no canal. Tem um contato aí. Só me chamar. Tem a chave pix aí. Beleza? Então, isso ajuda bastante o canal. Assim como você deixar seu like e se inscrever no canal ajuda. O incentivo financeiro também ajuda, certo? E isso faz com que a gente venha gravar conteúdo. Porque, né? Como a gente não... O YouTube não paga, né? Até porque tem que ter uma certa quantidade de inscritos, de horas. Então, eu não recebo pelo YouTube. Então, por isso que eu peço que quem gosta aí do conteúdo do canal e quiser se sentir à vontade em estar ajudando aí o canal. A gente agradece. Quem quiser divulgar aqui uma marca, tudo mais. A gente faz essa parceria também. Combinado? Então, dizer que agora eu estou trazendo aí... Vou trazer conteúdos aqui. No vídeo de hoje, não. No final do vídeo aqui, eu vou já deixar. Eu não ia deixar, mas eu já vou deixar aqui uma novidade no final do vídeo. Então, fique aí. Porque eu vou estar trazendo... Não vai ser... Eu não vou dizer para vocês... Todos os dias eu vou trazer vídeo. Ou dia sim, dia não. Ou dois vídeos por semana, não. Eu vou trazer vídeo aqui. Quando surgir oportunidades, eu vou gravar. E aí, trago aqui para vocês. Porque eu vou preparar o conteúdo demais. Para não trazer algo de qualquer jeito. Certo? Então, vou estar sempre postando assim. Como eu já postei... Como eu trabalho... Estou trabalhando agora com... O digital, né? Então, eu estou com alguns produtos digitais. Aqui eu vou estar trazendo. Então, se você não está interessado no produto, eu vou pedir só para você compartilhar. Porque talvez tenha uma pessoa que esteja interessada. Então, você compartilhando, aquela pessoa vai saber. Certo? Quais esses produtos? É o chamado... São produtos digitais. Onde... Eu vou deixar o link aqui. Onde está todos os produtos nesse link. Certo? Onde está meu... Meu... Meu WhatsApp, Instagram. Todos nesse link. Então... E vou deixar o link do produto, né? Em destaque. Que é... No final, eu falo qual é o produto. Combinado? Então, como eu já falei. Estou trabalhando com... Trabalhando em casa. Então, isso... É ruim e é bom, né? É ruim porque... Nem sempre a gente, às vezes, não vende. Principalmente agora, início de ano. Que ruim para as vendas e tudo mais. Mas é bom porque a gente tem mais tempo, né? Se eu não estivesse trabalhando assim. Eu não tinha tempo para gravar para o canal de minha mãe. Então... É... É diferente. É bom, é ruim. E assim a gente vai levando. É... Quando as coisas estão melhorando, né? Gradativamente. A gente vai... Vai melhorando o conteúdo também. Vai trazendo mais assuntos aqui. Vai tendo mais tempo. Vai... É... Ganhando dinheiro. Então... Quando a gente ganha dinheiro. A gente paga as contas. E aí a gente... Fica mais folgado. Aí a mente trabalha melhor, né? Para... As ideias vêm, surgem. Então... É assim que eu espero. É assim que eu... Espero a ajuda de vocês aí. Conto com a ajuda de vocês. Com a colaboração. Com o seu like. Compartilha o conteúdo. E o conteúdo, sim. Finalizando aqui já o vídeo. E dizer o seguinte. Páscoa, né? Páscoa chegando. Então... Tem um curso aí. Que... Um curso super barato. Baratíssimo, né? Então você vai... Você vai fazer o curso. Vai aprender. É... A... Você vai aprender a empreender. É um nome técnico bonito. Mas basicamente é... É... É um curso que vai te ensinar a fazer... É... Ovo de Páscoa gourmet, né? Onde tem uma saída. Sempre quem faz isso vende. É... E... Tchau.